Oi pessoal, tudo bem? Vídeo novo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai testar a novidade da Mari Maria Makeup, que é o pó invisível dela. Vamos lá! Bom, gente, a novidade da Mari Maria é esse pó aqui, que é o Invisible Silk, pó facial. Eu comprei na cor Sugar Coat, que é a terceira cor, mais clara, né? Tem uma translúcida e aí vai começando a ter as de cor. Eu comprei a terceira cor. São sete cores, se eu não me engano, e custou R$ 49,90, tá? Ele é um pó, eu vou ler até aqui o que ele promete, ó. O Invisible Silk, que é um pó facial com textura fina e aveludada, possui partículas que promovem disfarce óptico, micropigmentos que ajudam a disfarçar imperfeições e conferem um aspecto natural para a pele. Contém mini... mini porli, não sei nem como é que fala isso, que atua no equilíbrio da oleosidade da pele e vitamina E, antioxidante natural, que ajuda na prevenção do envelhecimento. Ideal para uma finalização perfeita da maquiagem. Ok, achei a embalagem muito bonita, é bem a embalagem estilo da Mari Maria, mas eu já vou começar a fazer um ponto aqui. Ele custou R$ 49,90, tá? R$ 49,90. Vem 8 gramas de produto só. 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 Vou repetir, tá? Só 8 gramas de produto. Gente, é muito pouco. Eu já vou começar fazendo uma comparação aqui com vocês de dois pós. Do da Petrize, que vem 15 gramas de produto, e o da Bruna Malheiros, que vem simplesmente 20 gramas de produto. Então vem o dobro do produto, o da Petrize, e o da Bruna Malheiros vem mais do que o dobro. E eles custam, em média, R$ 65,90. Ou seja, R$ 15,00 a mais para ter o dobro de produto. Achei que veio pouco, tá? Eu esperava mais produto. A embalagem é bem bonita, mas eu achei que veio pouco produto. Vamos ver a textura aqui do pó. Eu tô sem maquiagem nenhuma ainda, tá? Eu só passei primer. Gente, calma. Olha como veio. Calma aí. Veio todo vazando. Olha isso aqui. Ah, não acredito. Já perdi metade do meu produto. Olha, já veio tudo vazando. Ele tem aqui pra conter a maquiagem, mas assim, não contei e foi nada. Olha isso. Olha, todo vazando. Enfim. Vou ver a textura aqui pra vocês. E tô sem maquiagem nenhuma ainda, porque a gente precisa selar rapidamente a pele, né? A gente não pode demorar muito, porque senão a gente acaba marcando bastante. Então eu vou passar a base e o corretivo depois de eu mostrar a textura pra vocês, tá? Ele tem esse dosador aqui, ó. Que na verdade, pra mim, isso aqui não é um dosador. Um dosador é isso aqui. Eu vou mostrar pra vocês o que é um dosador. Um dosador é isso aqui que vem na Bruna Malheiros, gente. Só que o meu tá todo aberto. Mas um dosador é esse negócio aqui, ó. Que você fecha e dosa o produto pra ele não ficar caindo. Então isso é um dosador. Pra mim, isso daqui é uma coroinha, que não significa que isso aqui é um dosador, gente. Isso aqui, se você leva ele deitado na sua bolsa, a hora que você abrir esse produto vai esparrar uma pó em todos os cantos, tá? Não gosto. Pra mim, um dosador é aquilo ali, que tem um negócio de abre e fecha, pra você poder abrir e fechar a embalagem, tá? Já vou fazer esse ponto aqui. Vamos ver a textura dele. Fala que é bem fininho. É, ele é bem fininho mesmo. Ó, ele é super fininho. Ele tem uma textura bem gostosa. Lembra bem uma textura veludada. Não tem, tá? Não tô vendo, pelo menos, partículas de brilho nele. Ó, com o meu dedo aí. Aparentemente, ele não tem partículas de brilho. Então isso é bom, tá? E aí, o que a gente vai fazer agora? Eu vou testar ele com vocês. Eu vou passar a base e o corretivo e eu já volto aqui pra gente selar essa pele e testar, tá? Espera só um pouquinho. Ah, enquanto eu vou selar, vou selar não, né? Enquanto eu vou passar a base e o corretivo, já deixa o seu like aqui, por favor, que me ajuda muito na divulgação desse vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e deixa aqui nos comentários o que você achar deste produto e das considerações que eu tô fazendo, tá bom? E é isso. Aguarde aí que eu já volto. Enquanto eu vou fazendo isso, vai lá fazendo isso e aproveita pra me seguir lá no Instagram também. Alguns momentos depois... Passei aqui a base já. Eu tô usando uma base de cor errada, tá? Antes que vocês falem, a base sim está da cor errada da minha pele. Mas eu não vou desperdiçar a base, então eu tô usando ela mesmo assim, tá bom? Pra vocês entenderem. Eu vou passar aqui mais uma vez a esponjinha. A gente vai passar o pó da Mari Maria de um lado. Do outro lado eu vou fazer uma comparação com os outros pós, tá? Pra gente poder ver. Pó da Mari Maria. Eu espero que a cor esteja correta, porque eu tô com medo de adicionar muita cobertura. Primeiro eu vou passar aqui debaixo dos olhos. Ah não, acho que vai ficar da cor certinho. Aí depois que eu passar aqui debaixo dos olhos, eu vou pegar mais um pouquinho com o pincel e vou aplicar com gotidinhas aqui. Passar aqui só na metade do rosto. Vou olhar aqui, vamos ver. Gente, ó, vou falar sinceridade. Eu gostei, tá? O que que eu achei? Eu achei que ele deixou a pele aveludada, tá? Ele não deixa a pele matificada. Ele não tem essa função. Ele deixa a pele aveludada. Diferente, não é nem mate, nem glow. É uma questão de veludo. Parece uma pele bem de pele de bebê mesmo. Eu consigo sentir que ele deu uma disfarçada aqui na linha, ó. Do bigode, tá vendo? Ele deu uma suavizada. Ele também disfarçou aqui os poros. Ele não acinzentou a minha olheira e nem adicionou cor. Ele não é um pó que adiciona cor. Ele é um pó exatamente do seu tom de pele. Por isso que é tão importante você acertar no tom deste pó, tá? Pra ele ficar exatamente do seu tom de pele. Fora isso, eu achei que ele não adicionou cobertura extra. Então, ele é um pó realmente pra selar a pele. Pra ajudar na duração da maquiagem. Então, ele não é um pó com cobertura. Ele é um pó bem bonito. E eu gostei da textura. Gente, eu gostei. Ele deixou a pele aveludada. Ele tirou o aspecto de brilho que tava sobrando. Bonito. Gostei. Gostei. Sabe o que ele me lembra? O pó da Fernanda Petrizi. Que é o que a gente vai testar agora aqui pra gente comparar. Vou pegar o pó da Petrizi. Pra gente usar aqui do outro lado. Pra gente ver se eles têm a mesma característica. As mesmas... As mesmas particularidades, tá? Vamos ver. Eu vou fazer exatamente igual. O pó da Petrizi é o meu favorito. Nunca escondo isso de vocês. Que ele é o meu favorito. De todos. Então, eu passo aqui um pouquinho. Aí, eu vou vim com o pincel também. A única coisa que não me agradou no da Mari Maria foi o cheiro. Eu achei o cheiro de talco um pouco forte, assim, sabe? Mas nada que ok, assim. Tipo, dá pra usar super. É só tomar cuidado com esse cheiro. Eu vou aplicando aqui o da Petrizi. Deste lado do rosto. Pra gente fazer a comparação. Gente, eles são bem parecidos, tá? É a questão da finura também. Eu acho o pó da Petrizi um pouco mais fino que o da Mari. Achei um pouco só mais fino. Não muito, assim. Bem pouco, tá? Achei o pó da Petrizi que ele deixa a pele mais matificada do que a veludada. Então, eu acho que essa é a diferença básica entre os dois. O pó da Mari Maria deixa a pele um pouco mais aveludada. Enquanto que o da Petrizi deixa a pele um pouco mais matificada. Mas, assim, em questão de disfarce óptico, eles são muito parecidos. Eu gostei. Gente, eu gostei muito desse pó da Mari Maria. Uma pena que vem pouco produto. Uma pena. Porque 8 gramas é pouco produto. Apesar de que é um pó que rende muito. Então, assim, um pouquinho de pó que você usa, você já consegue usar no rosto inteiro. Pra selar. Porque ele selar muito bem. Cara, eu tô apaixonada. Vocês conseguem reparar que talvez não dá pra diferenciar os dois pós? Esse aqui é o lado da Petrizi. E esse aqui é o lado da Mari. Achei que eles são muito parecidos. O que vocês acharam? Comenta aí. Deixa aí nos comentários. E aproveita pra deixar o like também. Pelo amor de Deus. Eu fico pedindo toda hora o like nesse vídeo. Mas é porque é muito importante, tá? Deixa o like aí que não custa nada. E também se inscreve no canal porque também não custa nada. É de graça. Eu não tô cobrando e etc. Pode deixar aí o like que você ajuda muito a gente. Os dois são muito parecidos. Mas eu tô apaixonada no pó da Mari Maria, tá? Eu vou testar com vocês aqui só pra vocês verem a questão da finura, tá? Entre o pó da Mari Maria, o da Petrizi e o da Bruna Malheiros. Eu não vou conseguir aplicar o da Bruna Malheiros no meu rosto. Por causa que eu já passei outros dois pós. Mas eu consigo te mostrar a textura deles, tá? Pra vocês verem se é parecido ou não. Esse aqui, ó. É o da Bruna Malheiros, tá? O mais fino de todos é o da Fê Petrizi. Entre os três, o mais fino de todos é o da Fê Petrizi. O menos fino, que eu vou dizer pra vocês, é o da Bruna Malheiros. Esse aqui é o da Bruna Malheiros. Esse aqui é o primeiro aqui. Esse aqui do lado é o da Mari Maria. E o de baixo é o da Fê Petrizi. O da Fê Petrizi, ele é tão fino que ele fica quase transparente, tá? O da Mari Maria, ele tem um pouco mais... Ele é menos fino, ele é um pouco mais aveludado mesmo. E o da Bruna Malheiros, ele tem mais assim... Ele é mais grossinho, tá? Entre os três, é o mais grossinho de todos. E o que mais dá cobertura, eu acho que, pra pele. O da Mari Maria é perfeito. As considerações que eu tenho sobre o da Mari Maria são as seguintes. Eu não acho que ele vem dosador, tá, gente? Porque, pra mim, aquilo ali não é dosador. Um dosador é igual que você tem no da Bruna Malheiros, por exemplo, tá? Que é aquela tampinha giratória. Eu acho que vem pouco produto. Apesar de que R$49,90, ele é R$15,00 mais barato do que o da Fê Petrizi e o da Bruna Malheiros. Porém, tanto da Fê Petrizi quanto da Bruna Malheiros, vem o dobro de produto. Ou seja, não compensa. Porque R$50,00, se viesse um pouco mais de produto do da Mari Maria, se viesse a mesma quantidade da Bruna Malheiros e da Fê Petrizi, ele, com certeza, não sairia por menos de R$80,00. Então, assim, eu acho um produto caro pra pouca quantidade, tá? Mas é um produto muito bom. Eu gostei muito do desempenho dele. Ele deixa a pele aveludada. Não adiciona cobertura. Não deixa a olheira cinza. Ele não muda a cor da base. Ele é realmente pra deixar a pele aveludada e fazer a maquiagem durar mais. Em relação ao pó da Fê Petrizi com o da Mari Maria, achei eles super parecidos. A minha consideração é que o da Fê Petrizi, eu acho que ele deixa a pele um pouco mais matificada. Enquanto que o da Mari Maria deixa a pele um pouco mais aveludada, tá? E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Que eu tenha explicado tudo pra vocês. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo, tá? Se inscreve no canal, deixa o like e me segue lá nas redes sociais. Tchau!